E finalmente o Jeep Renegade é lançado e vem com redução de preço nas versões 4x4 Trial Hawk topo de linha, isso mesmo pessoal, e como já era de se esperar, as motorizações Turbo Flex 1.3 de 185 cv no novo Jeep Renegade 2022 deixaram as versões 4x4 mais baratas do que as versões Diesel 2021. Segundo a Jeep, o Jeep Renegade 2022 chega mais equipado, mais potente e mais seguro com um preço competitivo, confira comigo todos os detalhes. No visual externo ele mantém seu mesmo DNA com faróis redondos, com um novo para-choque dianteiro e traseiro redesenhado e novos acabamentos no seu interior. Todas as versões oferecem novo farol Full LED com setas integradas em LED. Novidades fica com esse novo volante, dependendo da versão você vai ganhar um painel de instrumentos digital, bem parecido com o da Fiat Toro, carregador por indução. Essa versão que estamos mostrando é a versão de entrada Sport e ela já vem bem equipada, confira comigo os itens. As versões Flex do Jeep 2022 chegam com 6 airbags. Chega com controle de estabilidade de tração, assistente de partida em rampa, modo Sport, motor Turbo Flex de 185 cv, também conta com frenagem automática de emergência e o alerta de assistência de permanência em faixa. Também o detector de fadiga e também o detector de faixa. Rodas aro 17 polegadas e central multimídia de 7 polegadas. O câmbio é o automático de 6 velocidades e a tração é 4x2, por um preço de R$ 123.990. E a próxima é a versão Longitude que eu sei que você quer saber o preço, mas antes não esquece de deixar o like e comentar aqui no vídeo que ajuda bastante trazer novos vídeos para vocês toda semana. A versão Longitude vai acrescentar no que eu já falei na versão Sport, borboletas atrás do volante para trocas de marcha, a central multimídia maior é de 8.4, com Android alta e Apple CarPlay, faróis de neblina em LED, bancos em couro de série, quadro de instrumentos full digital com tela de 7 polegadas, ar-condicionado automático de duas ondas, carregador sem fio, rodas de liga leve aro 18 polegadas e sensor de estacionamento traseiro. Se gostou já deixou o like, se não gostou comenta aqui embaixo porque não gostou. E agora vamos conhecer as versões 4x4 e câmbio automático de 9 velocidades. Então vamos conhecer agora os seus equipamentos na versão S, ela acrescenta o câmbio de 9 velocidades que eu já falei, tração 4x4 com bloqueio do diferencial, seletor de terreno, o modo 4x4 low, controle eletrônico de descida, essa versão são 7 airbags, não são 6, sensor crepuscular de chuva, chave presencial, partida remota, as rodas são aro 19 polegadas, com mutação automática do farol alto e farol baixo, tem também o detector de tráfego traseiro, o teto solar e o retrovisor interno eletrocrômico, por um preço de R$ 163.290. E a versão Trail Rock voltada por off-road, ela vem com rodas aro 17 polegadas, pessoal, tem pneus de uso misto, suspensão mais elevada, quadro de instrumentos full digital de 7 polegadas com animação exclusiva, acabamento internos e ar-condicionado com laterais em vermelho, seletor de terreno com a função Rock, o ângulo de ataque de 30 graus, de rampa é de 22 e de saída é de 32 e também tem proteções contra o terreno off-road. E esta versão custa R$ 163.290 na versão Trail Rock, mais barato que a mesma versão na linha 2021. Bom pessoal, é isso que tinha para passar para vocês, um vídeo curto e objetivo. Se você é inscrito aqui no canal, não deixe de deixar o like, me ajuda bastante a trazer mais vídeos novos para vocês. Em breve estarei na concessionária para trazer o vídeo completo para você de cada versão do novo Jeep 2022. Te espero em breve.